Nesse exato momento, reportagem com a TVWS, a carreta que vinha do lado de sentido de Exu, de Parnamirim, a Salgueiro, ela acabou de incendiar agora mesmo, nesse exato momento, a TVWS fazendo a cobertura pra você, onde eu vim fazer os trabalhos da transposição do Rio São Francisco aqui, que leva a água da doutora do Oeste pra Serrita, e a carreta do carreteiro incendiou, gente, ela parou aqui, deu um problema, o motorista tá aqui ao lado, o trânsito agora vai ser parado, vai ser engarracamento, nesse exato momento vai dar fluxo de carro, esperando aí a PRF chegar, né, pra controlar e chamar o incêndio dessa carreta, então tá o corpo bombeiro, tá com composta, porque aqui o negócio tá sério, e o motorista entrou pra gente carreta de novo, a gente vai ter lá e fazer aí, ó, um tricô, um tricô nas pontas aqui em casa, a gente parou pra olhar, pra ver, a TVWS está aqui, certo momento, trazendo todas as informações de servida pra você agora, aqui na BR-232, olha o perigo aí, você tá sendo desgovernado, que é tomado o torno de março da Alcona aqui, então, eu não sei, qual o problema, que foi que houve também, motorista, prático, desesperado, desunilhado, porque, não sei o que eu não acho que foi nada, pessoal, então, a TVWS não é pra você, não é esperado, né, o negócio, desde esse momento que eu não trago aqui, o policial de São Francisco, e encontrar a carreta neste... em chama. A carreta está aí, chama, aqui, o nosso carro, a Anaêra, oкой, o que é demorado, e o motorista, o motorista tá, o que é, o motorista tá passando, e o carretá, o que é o que é, 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 o Nascimento do lado, quando já foi, 3 horas e 29 minutos é, chamadão e o caminado que aconteceu aqui, que problema pela torracha preta sacana a carreta agora moderou desligou ainda bem graças a Deus que não houve problema a carreta aí foi desligada e o motorista está tentando ver controlar o que aconteceu aqui, o que aconteceu com essa espanha, eu não sei ela pegou o escritor aqui para apagar e ela ficou detonada foi nem de meio 15 minutos ela disparava o fumaceiro aqui só que não chegou porque tem muitas delas que explode não chegou a explodir o motor dela foi desligado agora ela está, jogou muita fumaça a óleo preto pelo cano então ele desligou e a gente está vendo qual é o problema que ele está tentando controlar então parou o carro aqui muita gente correu para ver o que aconteceu com esta espanha Volvo FH RS IP aconteceu esse problema e eles ficam meio agoniados aqui gente que a gente sempre acontece coisa que a gente não espera então é o que o motorista aí da carreta está tentando então sim a carreta ela chegou a disparar não foi desgovernada ela chegou a detonar foi isso a escondida a turbina o motorista escondiu a turbina e aconteceu isso por isso que ela ficou acelerada esperando aí o outro chegar para levar para a oficina retirar da BR-232 o motorista está aqui foi a turbina da carreta que chegou a estourar ela é IRL 4976 RS RS IP Rio Grande do Norte parece que é do Sul RS IP então gente eu vou lá continuar nosso trabalho a gente já filmou a carreta aqui o problema foi a turbina que estourou mas a carreta não explodiu está tudo normal tudo ok só esse problema de turbina a turbina que estourou depois esse fumaceiro preto aqui detonado mas daqui a pouco os carros aí encostam aí o 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 barragem que vem da barragem negreiro que é a água da serrida eles têm três quilômetros aqui da pedra pedra do jaca tem três quilômetros pra chegar até a barragem do negreiro ali na frente passando aqui pelas casas três quilômetros ele chegar lá com essa para dar essa transposição finalizada e lá na entrada do trecho de serrita pra lá nas caixas eles já colocaram as caixas de cimento já tem as caixas de cimento o bloco tudo feito a ambulância de serrita passou agora já tá as caixas lá bloco fizeram de cimento aí para passar o registro é que existe pra caramba então a carreta que vinha de sentido de panameirinha aí de piauí da dr piauí lá embaixo sem filho de mim eu quero dizer do lado do lado do lado de maranhão e aí parameirinha da linha do sentido vai estar no meio de longe a salveira que está no meio da salveira que é do sentido a o 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 na ponta do juazeiro também todo dia a minha vida passando aqui para toda a todo lado toda hora e aqui eu vou falar que é muito bom e vai passar no rio tronco dele a gente acaba de pintura aqui a todo vapor não para de trabalhar e a TV da UF mostrando tudo pra vocês e o canal vai bombar no pesado momento e agora a partir de hoje cobra vai fumar o pau vai pegar no canal do YouTube TV da UF mostrando tudo que está acontecendo aqui nesse momento na BR 232 daqui de liga de Recife ao Piauí então a carreta vinha do lado de Piauí para cá parou ali ele já está indo para o contato aí ele está tirado ali, está tirado ali, está tirado no coro então a vida reta, saladeira, a vida reta, na vida trabalhando todos os atores vamos continuar assistindo os vídeos pessoal ontem, anos anos 30, um legal aí, porque a coisa aqui agora é da série a coisa que agora esquentou pra caramba, é, muita correria a TV WS corre para mostrar para vocês, para mostrar todas as filmagens todos os trabalhos, porque não é fácil, nesse exato momento agora o susto que esse carreteiro ali passou, não foi, essa carreta lá de RS IP de número lá que eu disse placa, com um susto danado, mas por enquanto normalizou, parou a fumaceira, o motor da carreta foi desligado e a turbina estourada teve que botar outra nova, então eu vou mostrar para vocês aqui, onde eles estão cavando as máquinas aí a transposição de água, que eles estão bem aqui randolo foi muito... BR232, deixando tudo registrado para Ricciar o meu canal e não pare o negócio aqui é sério aqui não é brincadeira não é que a coisa é de verdade a coisa aqui nunca faço é como esse carreteiro aí deixar consertar essa carreta que é cara e uma turma isso aí é barato então ele tá ali aguardando que outros vinha para retirar aí do prego como eu já falei que vinha de piauí sentido a salgueira essa carreta na br ela aconteceu isso que a federal não encontrou por aqui nem corpo de bombeiro carro nenhum veio que o enxame já foi apagada a fumaça então voltando para a transposição do rio são francisco onde a máquina está aqui tvws no ar aonde tem notícia tem informação no ar no ar 24 horas levando informação notícia para você todo dia a todo momento para que você tá aí assistindo agora pela telinha do youtube nesse exato momento só não tá tudo ao vivo gente eu não tenho internet no carro morre bastante eu não posso usar ainda porque apaga internet caro em casa não tenho muita condição a condição é pouca se fosse já tem internet no meu celular você já tava vendo tudo ao vivo nesse exato momento que tá acontecendo aqui na br232 perto da barragem do negreiro que vocês é conhecida barragem do negreiro conhecida por é a transposição do rio de são francisco e a tvws a deu para filmar todo o acontecimento de hoje de sábado às três e pouco da tarde de 13 do rio de hoje de hoje de hoje de agosto Gente ligando pra mim Porque eu tô ocupado em reportagem Deixa aí, depois eu vejo Deixa aí outra hora Daí antes de domingo Então, passeia de Serrita Então, gente 3 horas e 38 minutos Tchau, tchau, gente Vou ficando por aqui A TVWS voltará com mais informação Nas 24 horas É só passar o boletim de informação pra mim aí também De Serrita, Pernambuco De hoje pra amanhã Se as enfermeiras aí passarem Ou o chefe de lá passarem Eu divulgo todos os procedimentos do hospital Como foi o plantão e o atendimento do hospital imaculada Regional, imaculada Hospital imaculada Tem outro nomezinho Me esqueci agora, na frente De Serrita, beleza? Hospital imaculada Então, deixa só até aí Eu tô esquecido outro nome pra frente Ah, Conceição, parece É isso Então, é aí Divulgando pra vocês Um boa tarde a todos vocês E fui Minha filha do meu nome Onde a minha filha parou Começou por volta de anjo Com a terra por uma hora E tá Serrita em duas Parou Aí foi o salzão quente Que o motorista ali Eu não quis perguntar De onde a filha Então Vamos Seguir Em frente Vou descer mais pra lá um pouquinho E saber Com ele Mais um pouco De detalhe O TVWS Pra você O movimento aqui é grande Bem ali tá a placa Na entrada aí Do trevo Serrita Implantação do sistema Adutora Implantação De água 22 quilômetros De rede Saindo da transposição Do Rio São Francisco A barragem do Negreiro Até Serrita De Parnamirim Levando água aí Pra todo canto E é isso, gente A TVWS Acompanhando Tudo de pertinho O movimento Passou O movimento Tá grande aí A carreta Passando aqui Pra todo lado E é isso aí Um abração Pra todos vocês Que acompanham A TVWS O motorista Já entrou em contato Aqui Acho que Ao pessoal Da oficina Vim Pra levar Engatado aí Puxar O senhor É de Passando o carro aqui Puxar Passar aqui Que eu vou 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 mostrar pra você Aqui agora Nesse exato momento Então Passou os carros O senhor Tava vindo de Piauí Ou de onde era Sentido Do Piauí Sentido do Paraíba Pronto Ele vinha do Piauí Sentido do Paraíba O senhor vinha Aconteceu isso aí Pessoal Com ele A turbina Da carreta Estourou Mas por enquanto Graças a Deus Que não houve nada Nem Algum ferimento Nenhum E O susto foi grande Mas tá tudo tranquilo Né senhor Então é Graças a Deus Pessoal O senhor Está tudo tranquilo Não aconteceu nada Com ele E ele agora Tá só pra tirar Do prego Aqui Tá com o celular E vocês não estão vendo Que eu tô com câmera Pra frente O repórter aqui Já disse Onde era Que vinha E tá aí Ele aqui Ao lado da escanha Um abraço Pra todos vocês Siga bem Caminhoneiro Vida de caminhoneiro Não é fácil É complicado Eles encontram Muito problema Nessas BR por a frente Gente Não é fácil Trabalhar de caminhoneiro Não Carreteiro Que pega Uma escanha Dessa aí Leva não sei Quanta tonelada De coisa É muito pesado Sacrifício Ele disse O nome dele Não era Já disse Que tava vindo Piauí Então tá aí A TVWS Entrevistou E vocês não estão me vendo Que essa câmera Ela não vira Tá ao meu lado Pra trás Ela tá com a câmera Pra frente O outro celular Que eu tinha Ela fazia Virava Virava pra trás Sem desligar a câmera Só que se eu for fazer isso Pra desligar o vídeo Eu tenho que continuar Outro Tudo explicado aí Pra você Né gente Deixando todo detalhe Pra você Tudo explicado Tudo direito 15 minutos de vídeo Vou dar uma parada Resumindo por aqui Já foi registrado aí O que aconteceu Na carreta Então tá tudo tranquilo Na paz Que não houve Vítimas Nem nada disso Só foi A turbina Que estourou E ele desligou E agora vai ser Rebocada aí Com outro Carro puxando Tá tirado aqui Né Então Boa tarde A todos vocês E me sigam Se inscrevam no canal Do YouTube Vou me acompanhando E em 24 horas Tem mais informação E mais vídeo no ar Pra você Aquele mês É vídeo no ar Rolando A ferreira net Passou aí De internet É isso aí pessoal Então vamos embora Que eu tô com meu amigo Aqui Tão Tão Por fim Rapaz Vai ser igual A Escrânia Novo Vai tentar ver Se consegue Seguir Pra Salgueiro Então Vou ficando Por aqui Onde tem Três quilômetros Negreiro Ainda Ele Levar Até a barragem Do Negreiro Do São Francisco Que Nós estamos aqui Na tecida Do sítio Que com base Ali na frente Bem pertinho Da escola É escola municipal Esqueci até o nome Novamente Meu Deus Tem o nome Esquisito Lá Então pessoal Tá aí Essa escola Aqui Tem três quilômetros Daqui Até lá Achei Vai Do Negreiro Então quem tu Lembra Como é o nome Daquela escola Escola municipal Que ali na frente João Tem esse nome Então gente A gente esqueceu O nomezinho Aqui Escola municipal João Não sei de que Quando vocês Assistiam os vídeos Vocês lembram Você escreve Abaixo do vídeo O nome da escola Beleza Então essa aí A escola Nós estamos perto dela Aqui Do Uri Que é a barragem Do Negreiro Que se chama De Uri Aqui também Aí aqui Daqui pra lá É três quilômetros De encanação De rede Pra chegar lá Eles vão Cortar Carar esse chão Aqui todo E até chegar lá Na barragem Do Negreiro Aí chega Vamos pegar aqui na frente Não Vamos ver Aqui na esquerda Do lado Debaixo E vamos pegar Acho que a outra rede Que vai descelar Que é essa A direção A gente vai pegar aqui Nessa A altura Cano de 200 Que chega a pesar Quase 400 quilos De cano É pesado Quase 400 Quase 400 quilos De cano Não tenta puxar isso Na mão Gente Isso é pesado Eles botam Alavanca dentro Para encaixar o cano Um no outro Na boca E até mais Vou ficando por aqui A TVWS Tchau Tchau gente E vou-me embora Que eu estou Com o rapaz aqui Ocupando o tempo dele Ele vai trabalhar Tem o prazer E eu tenho Que seguir em frente Fui Até mais gente Tchau